Fala aí pessoal, aqui é o DJ Aventureiro. Pessoal, tem um vídeo legal pra vocês verem, é sobre Fuli de Reis. O meu cunhado Niltinho gravou lá na Ressacada, Distrito de Serranos, Minas Gerais. Olha só que legal essa tradição religiosa. Começa agora em dezembro e o final é em janeiro, dia 6 de janeiro. Isso aí, acho que foi gravou, tem uns dois anos mais ou menos que gravou esse vídeo aí. Vamos lá, quem gosta, deixa o seu like. Aliás, inscreva-se no canal, clique no sininho, clique no joinha e deixe o seu comentário, é muito importante pra nós. Vamos ver um vídeo então do Fuli de Reis. Abraço pessoal! E aí 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 E aí